Olá, hoje é dia 4 de fevereiro de 2020, estamos aqui na cozinha da empresa e hoje eu vou tentar fazer um requeijão, acho que vai ficar bom hein gente, mas primeiro passo a gente precisa coalhar o leite e para isso a gente vai ter que fazer de modo artificial então nós vamos talhar o leite com vinagre e é esse processo que a gente vai começar a fazer e não sei se a gente vai dar para terminar hoje esse processo, mas a gente vai começar e vamos ver ao longo do vídeo se a gente consegue concluir esse requeijão hoje ou não, ok? Vamos lá então, primeiro passo então é pegar, eu vou fazer um litro de leite, pegar um litro de leite integral e vamos ferver e assim que ferver a gente vai adicionar a 4 colherinhas de vinagre para ver se a gente consegue talhar o leite para agilizar o processo, ok? Vamos lá então, bom agora esperar ferver o leite e assim que ferver a gente volta para continuar o processo, o leite já está quase no ponto hein gente, ó, já está subindo desligar o fogo, agora nós vamos colocar o vinagre aqui para ver se ele talha, ok? bom, vamos colocar 4 colheres, tá? vinagre de álcool a água em se eu já está subindo, ó, e agora vem à cámere, ó, já tá com eu a se eu aproxima un pouco a câmera, ó, já tá com eu a se eu aproxima un pouco a câmera, ó, Vou deixar agora um pouco aqui pra ele talhar tudinho. Daqui uns 10 minutinhos a gente volta, ok? Bom, eu falei que ia deixar uns 10 minutos, mas já passou quase mais de uma hora que eu tive que fazer uma outra coisa aí. Mas o importante é que já está pronto. Agora nós vamos tirar o soro pra separar a parte sólida, ok? Deixa eu baixar a câmera aqui pra mostrar. Ó, vamos passar aqui na peneira. Eu estou coletando o soro porque o soro dá pra aproveitar a alta ponte de proteína, hein? Agora o negócio é tirar bastante o soro. Vou deixar só a massa porque a gente vai aproveitar só essa massa aqui pra fazer o requeijão. Bom, vamos ter que deixar mais um pouco aqui pra ele ir drenando, tá? Até ficar uma massa bem sequinha. Eu vou parar de... porque quando a gente aperta aqui, acaba saindo um pouco de massa. Então eu vou deixar ele sair naturalmente. Se você tiver um paninho, né? Acho que igual esse aqui, ó. Vamos colocar nesse paninho aqui. Aí dá pra gente drenar ele. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Olha, assim dá pra tirar mais rápido. Tá vendo? Puxa! Ó ó ficou bem mais sequinho né ok bom vamos fazer o nosso requeijão nossa o coalho que já está aqui vou botar no liquidificador aqui eu tenho mais ou menos duas colheres de manteiga que eu botei no micro onda ali 20 segundos para dar uma derretida colocar um pouquinho de sal aqui vou colocar esse tanto aqui e um pouquinho de leite pra poder dissolver o que eu vou botar aqui ó Bom, depois que eu tiro o resto, vamos só, olha aqui, vamos dar uma cimentada. Ó, pãozinho. Hummm, delícia, hein? Hummm. Olha, delícia, hein? Não se compara com esses requeijão que a gente compra comercialmente aí. Muito saboroso, hein? É isso aí, gente. Experimenta fazer, uma delícia. Tchau, Próximo.